Amado Deus, eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai querido, Deus amado, nesta hora, nesta manhã, pedir, Paizinho querido, a Tua direção para a vida de cada uma das nossas ovelhinhas, Pai. Senhor, Tu sabes, somente o Senhor conhece o coração, conhece as lutas, as necessidades, somente o Senhor sabe onde mais dói, por isso, Deus, nesta manhã, nós sabemos que muitos vão sair para resolver situações, mas o nosso pedido, Deus, é para que Teus filhos encontrem a paz, encontrem a Tua mão estendida, Deus, para que o Senhor possa caminhar com Seus filhos e filhas, para resolver essas situações. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus misericordioso, cheio de bondade, um Deus que compreende as fraquezas, um Deus que sempre está com Sua mão estendida, Deus, para amparar, Senhor, para dar a Teus filhos e filhas, Pai, a certeza dos Teus cuidados. Então, Deus, abençoa todos que estão aqui, Pai. Ouvindo esta oração, que possam viver na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amados irmãos, nós começamos a oração da manhã já orando, e vamos fazer assim todos os dias. Amém, Jesus. Vamos iniciar orando e vamos finalizar orando. Mas nós queremos, antes disso, cumprimentar a todos com a Pai do Senhor Jesus, Jesus, pastora Jó Sanete, a Pai do Senhor. A Pai do Senhor, pastor, a Pai do Senhor, família Pão da Vida, essas ovelhinhas amadas, nosso Senhor Jesus Cristo, um dia abençoado na presença de Deus e que Deus venha chegar na situação de cada um, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos na presença de Deus, aleluia. Muito bem, meus amados. Quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal. Compartilhem. Marquem o sininho e compartilhem. Com o maior número de pessoas possíveis, ajude essa oração, essa mensagem a chegar a corações. Nessa manhã tem muitas pessoas que precisam de um refrigério e ter a certeza desse Pai maravilhoso. Amados de Deus, nós precisamos falar sobre buscar a Deus. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem muito porque não procuram Deus. Ou simplesmente porque ignoram a presença de Deus. pessoas que teriam tudo para serem felizes, para terem a direção de Deus em suas vidas. Mas é como se Deus fosse apenas algo decorativo em sua vida. Eu falo nele, eu digo que amo ele. Mas eu não busco a Deus, não é verdade? Você sabe disso. É desse jeito. Busca em todo canto, ajuda por todo canto, caminha em todos os lugares. Grita, pedindo socorro, mas não busca a Deus. E olha o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 11, versículo 9, amor. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Olha o que Deus está dizendo. Aleluia. Peçam a mim, eu tenho para dar. E outras palavras Deus está dizendo, eu sou dono da prata e dono do ouro. Peça a quem tem poder para resolver. Bênçãos para te dar. E lhes será dado. Bata, quando ele diz bata, ele está dizendo, insista. Você chega na casa de uma pessoa, você bate uma vez, bate duas, bate três, até a pessoa abrir para você entrar. Não é assim? É o que ele está dizendo aqui. Palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Ele está dizendo, peça que você vai receber. Aleluia. E nós temos que ver que, na vida, nós temos muitas coisas que nós precisamos analisar. Verdade. Tudo que você vai fazer na vida, que são projetos em sua vida, você vai calcular. É verdade. Como será feito. Não é verdade? E a palavra de Deus diz que para nós recebermos, temos que primeiro buscar a Deus. Como é que você vai pedir algo a Deus se você não busca? E pastor, e como é que eu busco? Você busca na oração, você busca no procedimento, na maneira de agir. Você busca honrando a Deus, com respeito, não pecando, se pecar pedindo perdão, caminhando. É assim que se busca. Olha o que Jesus falou em Lucas 12, 31. Busquem, pois o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isso quer dizer, todas as coisas os serão acrescentadas. Aqui Deus está dizendo, Jesus estava dizendo assim, se vocês me buscarem, o que vocês precisarem eu vou dar. É verdade. Né? É essa busca por Deus que nós temos que ter ela no nosso coração. Constante. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar segurança, apoio, socorro em Deus. Olha o Salmo 118, versículos 8 e 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aleluia. Essa palavra para os dias atuais, ela está dizendo assim, é melhor você buscar refúgio em quem pode te guardar e te proteger, do que no homem, que é tão frágil, tão fraco como você. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Está dizendo, é melhor você buscar a Deus do que buscar os políticos, que são os príncipes desse tempo. As pessoas influentes. É isso que a palavra está dizendo. Você deve buscar a Deus. Nós podemos ver na palavra de Deus, Deus ficando muito magoado, muito chateado com a nação de Israel. Quando eles deixaram Deus e foram atrás de ajuda no Egito. Aí Deus permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, viesse e escravizasse o povo de Israel. Aleluia. Buscaram ajuda num rei, que era igual ao rei de Israel. Mas não buscaram naquele que para os exércitos. Hã? O que é que o Senhor diz? No Salmo 46, 10. O Senhor fala alto. Aleluia. Ele diz aqui a taivos, e sabem que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado em todas as nações. Ele está dizendo, fique quieto porque eu resolvo tudo. Aleluia. Então quando Deus manda que a gente busque a Ele, e nós não buscamos, nós cometemos dois erros. Um erro, que é não buscá-lo. E outro erro, que é desobedecer a Ele. Aleluia. Salmo 119, versículo 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração buscam. Olha a Móis 5, 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel, busque-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Aleluia. Ele está dizendo, quem me busca não morre. Quem me busca não fica sozinho. O compromisso de Deus, irmãos, é com o crente. Aleluia. É com quem serve a Ele, é com quem confessa o nome dEle, é com quem reverencia a Ele, é com quem sabe que Ele é Deus. O amor que Deus tem por nós, crentes, é tão grande, que se todos os irmãos soubessem, ninguém saía dos caminhos de Deus. Você veja bem que Deus, falou em 2 Cronicas 7, 14, versículo muito conhecido, Ele falando que escuta o povo dEle. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Amor, você veja aqui que Deus promete socorro, perdão e derrotar os inimigos. Ele está dizendo, o meu povo, Ele está dizendo, os crentes, eu escuto, eu escuto eles. Aleluia. O que Deus está dizendo aqui é que Ele é o Deus que escuta a oração de crente. Verdade. Aleluia. Ele está dizendo que eu sou o Deus que escuto você e atendo a sua oração. Aleluia. Vou em seu socorro, vou atrás de você para socorrê-lo, para abençoá-lo. É uma palavra de Deus para a minha vida, para a vida da pastora Jó Sané, para a sua vida, meu irmão. Hoje, nesta manhã ou qualquer outra hora que você esteja assistindo a essa mensagem, esta oração, o Senhor está dizendo assim, me busque e você me encontrará. Aleluia. Me busque e você encontrará socorro ou glória, refúgio. Aleluia. Cura. As condições que você precisa para resolver os problemas da vida. Ah, meu Deus, como tem gente sofrendo. Sim, meu Pai. Buscando, batendo em tudo que é porta, Deus. Como tem irmãos e irmãs que não sabem mais nem o que fazer, meu Pai. Estão buscando Deus em todo canto. Vocês já viram falar naquela expressão popular que fala igual o cego em tiroteio? Por que que essa expressão fala cego em tiroteio? Porque o cego no tiroteio está perdido, ele não sabe de onde vêm os tiros. Então ele não sabe para onde vai correr. Assim tem muita gente que está perdida, que está pedindo ajuda de quem não pode lhe ajudar. Aleluia. Que está esperando por quem não pode lhe socorrer, por quem não pode lhe abençoar. Aleluia. Queria que os irmãos entendessem essa palavra e pudesse compreender que somente em Jesus Cristo nós temos o apoio do Senhor. Para resolver as nossas situações. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora. E nessa oração nós vamos pedir a Deus para cuidar de nós. Igreja do Senhor Jesus. Ore conosco. Nessa oração nós vamos dizer, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Nós não temos onde buscar ajuda. Não temos Deus, porque no homem nós encontramos a nossa fragilidade também. A nossa fraqueza. O homem não é santo, não é puro como o Senhor, Pai. O homem ele não tem competência para resolver nem seus problemas, quanto mais dos outros. Por isso, Pai, que nós estamos aqui buscando a Tua face nessa oração. E nessa oração nós queremos pedir por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui conosco, Pai. Que acompanha esta oração. Que sabem, Deus, que a providência vem de Ti. Nós queremos fazer, Deus, como o salmista fez no Salmo 121, quando ele clamou dizendo, Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele disse que o Senhor não deixa vacilar o pé. Que o Senhor é guarda de Israel, que o Senhor não pisca os olhos, não toscaneja. E outras palavras que o Senhor não dorme no ponto. E nós sabemos que isso é verdade. Que Tu és o Deus, que tudo pode. Por isso, estamos aqui, Pai, nesta oração, pedindo a Tua provisão, Tua providência, a Teus cuidados para a vida de cada um desses irmãos e irmãs. Oh, Deus, abençoa Teus filhinhos e Tuas filhinhas. Dá a eles, Pai, a direção do Teu Santo Espírito. Visita o coração dos angustiados, dos aflitos, Deus, daqueles que passaram a noite acordados, pensando como vão fazer para resolver a situação. Pai, o nosso pedido é que o Senhor socorra, Deus. Chegue com a Tua providência. Abençoe. Livre e guarde. Que o Senhor possa atender a nossa oração. Nos dando, acima de tudo, Pai, essa certeza, essa convicção, que o poder vem do Senhor, que o Senhor aqui tem poder para resolver, meu Deus. É, Deus, o Senhor aqui tem poder para resolver. Abençoa, Paisinho querido, Teus filhinhos e Tuas filhinhas. Enche-os do Teu Santo Poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes. Realiza na vida de cada um desses homens e mulheres que nos ajudam a fazer a Tua obra. O milagre da multiplicação. Dê a saúde, dê paz, dê felicidade a cada uma das irmãs e irmãs que nos ajudam. E cuida, Senhor, da família deles e delas. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor multiplique na vida deles. Que o Senhor realize, não deixando faltar o pão na mesa. Não deixando faltar o alimento de cada dia. A comunhão do Teu Santo Espírito. Realizando os sonhos. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Atende a todos, meu Deus. Abençoa, Pai, os que amam esta obra e que desejam ajudar os que oram por ela. Abençoe, Pai, todas as nossas orelhinhas. Nossas moderadoras, moderadores. Minha esposa, nossos filhos. Cada um de nós, Pai, estende a Tua mão e nos abençoa, nos guardando. Salva, Deus, a família. Enche a família da Tua alegria, da Tua presença, Deus. É o que nós Te pedimos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, Papai. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado irmão. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem. A gente se encontra daqui a pouco no culto do ar. Em nome de Jesus, coraçãozinho cheio. É, olha o nosso coraçãozinho. Cheio de amor por Jesus e por vocês. Abraço. Beijo, Pai. De abençoado. Compartilhe, viu? Inscreva-se. Fique na paz. Ajude o canal a crescer. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. É o tempo de vencer, é o tempo de amar, o Espírito Santo.